Olá gente, tudo bem? Estou aqui mais uma vez para mostrar para vocês mais uma das nossas receitinhas que é rápida, fácil e deliciosa. E hoje realmente é super fácil, com poucos ingredientes e uma delícia. É uma receitinha daquelas assim, ó, que você fica com água na boca. É uma lasanha de abobrinha, sim, abobrinha, coisa saudável, super deliciosa, saborosa demais, certo? Então vem comigo que eu vou mostrar para vocês os ingredientes dessa receitinha super fácil e deliciosa. Vem comigo! Bem, gente, vamos lá para os nossos ingredientes de hoje, tá? Nós vamos precisar de duas abobrinhas, tá? Média, eu cortei assim, ó, em rodelas, porque eu não tenho, gente, aquele cortador que deixa ela bem fininha, entendeu? Então eu preferi cortar assim em rodelas, que fica mais fácil do que cortar ela de comprido, tá? E assim, ó, eu tentei cortar o mais fino possível, tá vendo? Que fica mais fácil dessa maneira. Então eu lavei, cortei e tá aqui cortadinha, são duas abobrinhas médias, tá certo? Aqui eu tenho um peito de frango desfiado, já pronto cozido, tá? Que eu fiz. Como é que eu fiz isso aqui? Eu lavei, com limão, ó, daquelas formas que você sabe como tem que limpar o frango. Coloquei os temperinhos aqui, aqui é sal, pimenta-do-reino, páprica defumada, uma folha de louro, botei na panela de pressão para cozinhar. Terminou, sacudi a panela de pressão e tá aqui, ó, tá? E as, gente, botei também cebola, alho, molho de tomate, tá? Isso aqui, ó, tá o nosso temperinho. E você aí coloca o temperinho que você desejar que você gostar, mas tá aqui prontinho. Não, não fiz, é, mostrando para vocês, por quê? Para o vídeo não ficar muito grande, tá certo? E vamos precisar de sal, sal é a gosto, aqui também no frango já tem sal, mas aqui para temperar a abobrinha vai precisar de sal, aí você bota o sal a gosto, tá certo? Vamos precisar de 200 gramas de mussarela ralada, mas se você não quiser ralar mussarela, gente, não tem problema, vocês podem colocar em fatia, tá? É que eu compro meu queijo em peça, então é mais fácil eu ralar, porque se eu for cortar em fatias, não tenho como, porque eu não tenho aquele aparelho para cortar em fatias fininhas, tá certo? E vamos precisar de um copo de requeijão. Meu requeijão aqui não tá um copo completo, porque eu precisei de uma colher e tive que usar, mas como eu já tinha ele na geladeira, não vou abrir um novo, né? Tá aqui, ó, quase um copo todinho, só tirei uma colher mesmo, de requeijão, tá certo? Vamos precisar de azeite, que é para untar ali o nosso, a nossa forma, né? O nosso refratário e azeite também aqui é lógico para na hora de refogar a cebola e tudo para fazer o nosso frango, tá certo? E vamos precisar de uma colherzinha, de um pouco de orégano, tá? Se vocês quiserem orégano para o sal picar por cima, vocês colocam, se não, não precisa. Eu vou mostrar aqui agora a montagem e vocês vão ver o passo a passo dessa receitinha, mas hoje os nossos ingredientes só são esses aí, bem fácil, tá certo? Vamos lá agora para a montagem. Bem, gente, a nossa montagem é essa, que você vai pegar, ó, vai botar um fio de azeite, não muito, tá? Vou colocar aqui um fio de azeite, vai pegar um pouco do frango desfiado, não precisa muito, tá? só para fazer uma caminha mesmo, para colocar as abobrinhas, tá? E vai depositando aos poucos a abobrinha, tá certo? ó, se você quiser cortar ela, compridinha, vocês podem cortar, tá bom? Mas para mim fica mais fácil assim, porque eu não tenho cortador. vai colocar mais frango, não precisa, se você quiser fazer um frango, gente, com molho, vocês podem fazer, mas eu prefiro fazer assim, eu aconselho vocês fazer com o frango mais sequinho, não com muito molho, assim, porque a abobrinha, ela já solta bastante líquido, entendeu? Então, se você fizer com molho, assim, com molho frango, vai ficar muito aguado a sua lasanha e não vai ficar legal. Aí, o que que eu dou uma dica também, se você não quiser fazer com a abobrinha, assim, crua, você pode fazer, pegar a abobrinha e dar uma refogadinha nela, assim, no azeite, tá? rapidamente, pra que aí ela não solta muito líquido, tá? Mas, assim, é o ideal, tá bom? No meu caso, tá? É o ideal aqui, ó, aí você vai colocar o requeijão, coloca o requeijão, um jeitinho, intercalo novamente com a abobrinha. Vocês vão ver rápido, porque tu quer uma comida, assim, deliciosa, pra acompanhar com arroz, arrozzinho fresquinho, hum, é uma delícia. O vídeo não ficar comprido, gente, eu vou terminar aqui, intercalando, e quando eu terminar, eu volto pra mostrar aqui pra vocês, tá? Bem, gente, aqui, ó, já coloquei a abobrinha, agora nós vamos colocar um pouquinho de sal, tá? Lembre-se que o frango já foi sal, tá? Aqui é só pra dar um pouquinho de sabor mais à abobrinha, não muito, tá? Cuidado com sal, né? Porque não pode muito sal. E agora, ó, vamos, mais frango. Vou colocando aqui, daqui a pouco eu volto pra lá prontinha, mostrando pra vocês, calma aí. Bem, gente, aqui, ó, já intercalei, tá? Por último, coloquei o requeijão, tá? O requeijão cremoso, e agora nós vamos com a mussarela, ó. Tá? Vamos colocar aqui a mussarela. Se vocês quiserem botar no mais, mussarela, no de vocês, vocês colocam, tá, gente? É a gosto, tá? Aqui na minha só tem 200 gramas, tá? É ramada assim, tá? Agora, se for fatiada, acredito que sejam uns 300 gramas pra ficar bem, ó, tá? Pronto. Aqui. Agora, vamos colocar o orégano. Se não quiser colocar orégano, não coloca, tá? Mas eu vou colocar um pouco assim de orégano, ó, por cima. Se vocês não quiserem colocar orégano, não coloca, sem problema nenhum. E agora, essa maravilha aqui vai pro forno, tá? Até gratinar isso aqui todinho, por 20 minutos, de 20 a 30 minutos, tá? Vou colocar no forno quente, 180 graus, de 20 a 30 minutos, ou até gratinar, ficar bem gratinado aqui, tá? Vou lá colocar no forno e daqui a pouco eu volto com ela prontinha e eu falo pra vocês quantos minutos ficaram certinho no forno, tá? Bem, gente, aqui está a nossa lasanha de abobrinha. Olha que maravilha, hein? Maravilhosa. Agora, vou experimentar pra ver se tá gostosa. Gente, olha só. Ela ficou 30 minutos no meu forno, tá? Tá aqui. Com a cara maravilhosa. Como eu falei pra vocês, solta o líquido, mas agora que eu vou ver realmente como é que tá. Tá certo? Junto com vocês aqui, ó. Vou cortar e vou ver, tá? Ó. Vou cortar aqui. Por isso que eu falei pra vocês não fazerem o molho, né? O frango com muito molho. Fazer sequinho porque realmente a abobrinha solta bastante o líquido e fica, ó, cremoso, tá, gente? Vamos lá. Fazendo junto aqui pra vocês verem exatamente como é que fica, tá? Ó. Tem realmente um líquido porque solta bastante o líquido. A experiência aqui, ó. Feita com vocês, tá vendo? Ó o líquido. Eu aconselho, tá? Eu aconselho, tá? Eu aconselho realmente fazer ela, não fazer ela crua, sim. Vocês fazerem ela primeiro, é, dar uma passadinha no fogo, no azeite, como eu indiquei isso lá na receita. Mas se vocês não tiver problema com esse caldinho aí, não tem problema nenhum, tá? Então vamos aqui agora ver, experimentar pra ver se tá bom. Então, a gente, aqui, ó, nossa lasanha de abobrinha. Vamos ver se tá gostosa. Ó, cozida ela ficou. Agora tá quente, né? Vamos ver a maciez isso aqui. Se realmente tá macia, se não tá, vamos ver. Vamos lá. Nossa, gente, ó. O que não dá, eu acho pra vocês ouvirem o barulhinho, que ela fica, assim, crocante, fica deliciosa. O sabor, assim, surreal. Eu só tenho que falar pra vocês que façam. Fica realmente com líquido, porque abobrinha, ela realmente solta bastante líquido. Mas se vocês não quiserem que fique esse líquido, o que que vocês podem tá fazendo? Tá refogando ela um pouco, entendeu? É, selando ela um pouco no azeite, é, antes de formar, é, de, de montar o prato, tá certo? Então, assim, eu fiz com ela crua e tô amando. Mesmo com esse, todo esse líquido que ela solta, ficou deliciosa, crocante, saborosa. Falo pra vocês, façam. Porque é uma maravilha. E, antes que eu me esqueça, pedindo pra vocês virem aqui no canal, dar o like de vocês, acionarem o sininho, né? Curtirem, dá uma passadinha lá no meu Instagram e me seguirem, tá bom, gente? E, hoje, eu vou voltar com o momento de amor que nunca mais eu falei pra vocês. E, antes também disso tudo, deixando aqui o agradecimento a alguns inscritos, né? Que tão vindo aqui, deixando suas mensagens maravilhosas pra gente, dando dica, né? Inclusive, tem uma dica aqui, que eu gostei muito, que é da Carmen Lígia. Isso mostra que, realmente, o nosso inscritos, né? Estão, ó, interligados aqui, antenados com o nosso canal. Amei a dica, muito obrigado! E, por aqui, vou dedicar uma palavrinha de amor pra todos os meus inscritos, tá certo? Que diz assim, não andem ansiosas por coisa alguma, mas, em tudo, pela oração e súplicas. E, com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. Que bênção, né? Quem mais a gente tem que apresentar os nossos pedidos? A quem? A ele, a Deus, né? Então, assim, muito obrigado a todos vocês. Vou ficando por aqui, pra terminar de me deliciar com essa maravilha, certo? E deixando aquele beijo maravilhoso no coração de cada um de vocês, ó. E fique com Deus. E façam a receitinha pra família de vocês, que vocês vão amar. Crocante, uma delícia. E aí E aí E aí E aí E aí E aí